Porque uma operação de volta às aulas está sendo realizada. O Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária lançou a operação volta às aulas em todo o estado do Paraná. Em Londrina, as atividades começaram já às 7 horas da manhã em frente ao Colégio Maria José Aguilera, no Conjunto Cafezel, na região sul da cidade. Nós conversamos com o Capitão Prado, que é comandante da Patrulha Escolar. A operação volta às aulas, uma operação estadual que aqui em Londrina teve o seu lançamento na Escola Maria José Balzanello Aguilera. Uma escola estadual localizada aqui no Conjunto Cafezel. E é uma escola grande. É uma escola grande, como se disse, é uma operação estadual. É uma operação da Polícia Militar coordenada pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária para marcar esse retorno ao segundo semestre do ano letivo de 2024. Essa operação vai atuar na parte externa das escolas, onde a gente vai estar acompanhando a entrada e saída dos alunos, fazendo esse patrulhamento no entorno, no sentido de evitar algum crime. Seja crime de furto, brigas, crime de tráfico de drogas. Mas também nós aproveitamos esse período de recesso escolar para fazer uma capacitação, um nivelamento com os policiais. Então eles também estão aptos agora a entrar nas escolas e ter esse contato com os alunos, fazendo palestras sobre assuntos importantes. Então eles foram capacitados em palestras como bullying, cigarro eletrônico, violência doméstica. Então são assuntos importantes para a gente tratar com a comunidade escolar. O batalhão que o senhor comanda não é só aqui em Londrina, tem nos municípios vizinhos todos. Isso, nós atuamos aqui na 4ª Companhia do Batalhão, mas o Batalhão de Patrulha Escolar, comandado pelo Coronel Costa, comanda todo o estado do Paraná. Então tudo o que for dentro do Paraná relacionado à patrulha escolar é coordenado pelo Batalhão de Patrulha Escolar. Aqui sob o seu comando tem quantos municípios? Aqui na área da 4ª Cia nós temos 90 municípios. Pega desde Londrina, Apucarana, Ivaiporã, Jacarezinho, Cornélio, Ibaiti. É uma área extensa. É uma área extensa, um trabalho que demanda uma atenção especial. Nós sabemos como a segurança escolar anda sendo necessário uma atenção especial, uma atividade específica. E o Batalhão de Patrulha Escolar é um batalhão especializado. O perfil do policial que atua nessa unidade tem que ser um perfil diferenciado para chegar a atuar desde aquele criminoso que quer invadir uma escola ou cometer alguma atrocidade, mas também com a criança que precisa de uma orientação, precisa de um contato direto com o policial. Tem gente que pensa que a PM só vai nas escolas estaduais, não é assim? Não, nós estamos aqui à disposição de todo onde tiver um professor, a polícia está ali para atuar. Então seja escola estadual, escola municipal, escola particular, nós estamos à disposição de todos. Então trazer essas viaturas todas com seu efetivo para cá é mais uma situação emblemática. Isso, é para marcar esse início, aquele pai que vem deixar o filho aqui, para entender que a Polícia Militar, por meio da Patrulha Escolar, vai estar fazendo um trabalho diferenciado nessa data, nesse retorno. Mas assim, diariamente nós estaremos com essas equipes distribuídas, fazendo esse atendimento à comunidade escolar. Quem tendo alguma necessidade, o 190 é o caminho. 190 é sempre o caminho de acionamento da Patrulha Escolar. Se não tiver uma viatura da Patrulha Escolar por perto, as viaturas normais. Justamente, numa situação de emergência, aquela viatura que estiver mais perto vai deslocar para fazer o atendimento. A escola professora Maria José Balzanello Aguilera, aqui no Conjunto Cafezal, foi escolhida para o lançamento estadual da operação que a Patrulha Escolar está desenvolvendo. E para vocês, um reforço na segurança. Ah, é sem dúvida. É muito importante, principalmente nesses dias que a gente tem vivido, muita violência na cidade. Então, tendo a patrulha aqui, nós temos uma segurança a mais, sem dúvida. Hoje, diversas viaturas, mas no dia a dia não é desse jeito que funciona. É, não é desse jeito. Eu tenho observado que eles estão bem mais frequentes na escola. E a gente praticamente clama por isso, né? Mas hoje é um dia especial, então vamos colaborar. Quando há necessidade, chama-se o 190, vem a viatura mais forte. Sempre, sempre. Sempre fomos muito bem atendidos aqui pela Patrulha Escolar. Isso a gente não pode negar, né? E o ambiente escolar, como é que está agora? Olha, eu diria que já vivemos momentos mais difíceis. Hoje, temos algumas situações pontuais, mas na escola, graças a Deus, a gente tem uma certa harmonia. Então, eu fico feliz com isso. E para essa volta às aulas, a recepção da criançada foi diferente hoje? Ah, hoje a gente, todo mundo chegou mais cedo, nos preparamos, né? Segunda e terça fizemos formação de professores. Temos um lanche especial para eles hoje. Então, eles são o nosso motivo de estar aqui, né? Durante as férias deles, os professores têm atividade? Têm, bastante. Atividade, o professor não para nunca. Nós estamos sempre na ativa. E essa segurança aqui na frente da escola dá uma tranquilidade mais para o trabalho. Ah, sem dúvida. Eu fiquei feliz ontem quando o Capitão Prado me ligou e disse que eles estariam aqui. Eu acho que é uma receptividade mostrando que nós temos sim segurança, né? Temos problemas, mas temos segurança também.